Quiso pedir a todo o estado de Minas Gerais que venha comigo, vem, vem comigo Minas Gerais, vem pra cá, vem pra cá, você aqui é assim, você é que faz comigo o Alterosa Alerta. Daqui eu pulo pra cá e vou lá no Rafael Martins, que é o meu rodoviário. Tem imagem do Rafael Valinho? Rafael Martins, boa tarde. Olá Stanley, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Nós falamos ao vivo aqui do Viaduto São Francisco, na região noroeste de Belo Horizonte. Nós estamos às margens do Anel Rodoviário, vou mostrar a imagem agora pra você ao vivo. Agora nesse início de tarde, olha, trânsito sempre muito pesado, né, aqui no Viaduto São Francisco. Nós estamos naquele entroncamento, né, que passa em cima da Avenida Antônio Carlos, na região noroeste de Belo Horizonte. E nós estamos aqui, Stanley, pra falar um pouco do trânsito na nossa capital, falar um pouco da realidade do Anel e também do feriado, né, que já está se aproximando aí. Eu estou ao lado do Tenente Barreiros, que vai trazer mais detalhes, Tenente, tanto do movimento agora no Anel Rodoviário e a expectativa de vocês pra esses dias, né, nós estamos antecedendo já um feriado. Sim, o trânsito nesse momento, um trânsito intenso, principalmente no São Francisco, devido ao estreitamento de pista, né, Então, de três faixas passam pra duas, aonde o motorista necessita ter uma maior paciência. Relacionado ao feriado, a Polícia Militar Rodoviária sempre deixa a dica ao motorista que tenha paciência nas rodovias. Então, é um momento de muitos motoristas saírem com destino a outras cidades, cidades vizinhas, próximas, até mesmo em outros estados. Então, é necessário, principalmente em um período de estabilidade climática, que o motorista tenha paciência e respeite o Código de Trânsito Brasileiro. Então, usar o cinto de segurança a todo momento, respeitar o limite de velocidade da via, muitas das vezes, se estiver chovendo, até mesmo diminuir a velocidade abaixo desse limite da via, dar uma distância regulamentar pro veículo da frente, pra que possa fazer uma viagem tranquila. A fiscalização vai ser intensificada aqui no Anel Rodoviário, Tenente, nesses próximos dias? Não somente no Anel Rodoviário, como em todas as rodovias da região metropolitana, de responsabilidade do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Então, os militares do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária já estão com a missão, inclusive, dessa fiscalização incessante, de outurna, todos os dias, a partir de sexta-feira, principalmente, do início de feriado, com o uso da tecnologia, radares portáteis, etilômetro. Então, a gente sempre pede que o motorista tenha uma paciência, que a fiscalização, ela existe e será efetiva. Muito obrigado pelas informações. E, Tenente, boa tarde, senhor. Boa tarde a todos. Obrigado. Voltamos a falar aqui, né, Stanley? Então, nós continuamos aqui no Anel Rodoviário. Vocês ouviram as informações da Polícia Militar Rodoviária com relação à realidade do nosso Anel Rodoviário. Eu vou pedir o Raimundo para me acompanhar aqui. Pois não. Aproveitar que nós estamos em cima da Avenida Antônio Carlos para mostrar um pouquinho a movimentação nesse início de tarde, olha. No sentido centro-bairro, sentido Lagoa da Pampulha, né, o trânsito flui tranquilamente. E no sentido oposto, também, o trânsito é tranquilo nesse início de tarde. Tá bom, Stanley? Fechado, Rafael Martins. A qualquer momento, me interrompa aqui. A prioridade da informação é a sua que está na rua aí. Meus amigos. Meus amigos.